Beleza, cheboa, emos, galera. 10 dos 10 brothers caminho de trofeus. Oi. Nada. Eeeeeee! Xing! Ah! Não fomos mais! Quer que? Ai! Cuidado, cuidado, cuidado. Foge! Foge, foge, isso. Run! RUN Fala galerinha Tudo bem com vocês Sejam todos muito bem vindos ao canal Joga galera Tudo bem com vocês Já vão deixando aquele like E se você ainda não é inscrito Tá chegando aqui pela primeira vez Já aproveita e se inscreva aí no canal Bora se inscrever Bora no like Porque olha, olha só galerinha Vocês já podem tá vendo Isso daqui Eu posso pegar agora a EMS Certo Felipe Eu acho que se você for jogar Certo Sério Então tá bom Eu vou pegar a EMS galera É uma outra Brawler aí que eu também queria Eu queria a Piper, comprei a Piper Com gemas e agora Eu vou coletar Aí o meu prêmio que é a EMS Posso coletar Felipe Beleza Neste vídeo de Brawl Stars Eu vou testar a EMS Mas cara, eu tô com quase 9 mil troféus Nossa senhora Eu tô com 8.930 Beleza, eu tô com 8.029 Então eu posso pegar? Vai, pega aí a EMS Beleza Chegou a EMS galera 10 dos 10 Brawlers Caminhos de Troféus Exatamente Beleza, agora eu tenho ela Aí Felipinho O que nós podemos fazer aqui? Beleza Pera aí Primeira coisa Eu vou testar a EMS galera É um gameplay pra eu testar a EMS E ver como que é o comportamento Pela primeira vez Eu jogando ela Beleza? Eu só fui ver se na loja Se na loja Tá a skin dela Porque você pode ver Que eu vou colocar a skin Ah, entendi Então tá bom galera Agora vamos testar ela O Felipinho quer me enfrentar EMS contra EMS Qual que é o poder do seu? O meu Poder 4? Tá com poder 4 Eu sou do poder 1 Poder 1 porque eu peguei ele agora Sim Vamos zoar aqui Ela Aí depois nós vamos jogar pra valer aí com outras pessoas Beleza? Vamos lá Vamos ver como é que é Felipinho Vou dar um pronto aqui Lago assim Beleza Eu e você Eu contra você, certo? Já tá no combate Vamos ver Vou pegar caixas Eu não sou bobo Cadê você? Vou me esconder hein Peguei uma caixa aqui Cara Oi Nada Vem Vem Dá uma caixa aqui Pra mim Agora eu tenho 7 com a minha energia Então vem Eu quero testar o acessório Vem, vem Vou te atacar sim Não Eu quero testar o acessório Não Eu sei Bora atacar agora Agora eu vou pro ataque Vou te pegar Felipinho Escondeu né Cadê você? Vou te pegar Vou te pegar Felipinho Você viu Eu tô com o poder 1 Mas você viu o que aconteceu Nós dois morríamos Galera Fica classificação 1 Fica classificação 1 Galera Muito legal hein Muito legal mesmo Felipinho Agora eu e o Felipinho Nós vamos jogar como parceiros No combate duplo E eu vou testar a Ems Galera Vamos ver como é que vai ser Se eu for gostar A Piper Eu tive um pouco de dificuldade Pra quem viu o vídeo Eu já descei no celular do meu pai Certo Várias vezes Já ficou muito bom no combate Tá Então vamos lá Ah Eu não caço muito dono de perna Você tem que ver o volume Tá bom Ah Então é igual a Piper Opa Vixe Maria Poder 1 é duro hein Você viu Toma 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 Ó Gostei desse Gás na cara Hein Olha Tem outro Bicho ali Que morreu pra Um coach Tem cara Ai ai Sérgio com a energia Sérgio com a energia Não vai Espera aí cara Espera aí Que ela tá um cercado Como que é o especial dela Ah O super Ela Eu não sei como Toma um gás aí Você não lembra Vou ter que experimentar então Sim Vou experimentar com ele Eu amo O link Que é o Ah Entendi Deixa a pessoa Alerta também Sim E tem um Como você morre Com esse super Tá E eu morri Você viu que fica O super Mais sobe Tudo que eu li Nos poderes de estrela Fala ali que é uma areia Entendi Olha lá Renasci Renasci Ai Vamos ver o meu gás Ai É o meu gás É o milky É o milky Milky Eu morri com um tiro só cara Você fizeram eleveza Desce 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 Eu estava cercado Nossa Eu estou gostando do poder de alcance dela Você viu qual que é a derrota dela? Ela faz assim Olha Vê como que vai ser aqui cara Olha Tem três caixas perto da gente Nossa Que sorte Solta um gás ali Ah Tem uma tara Sabe por quê? Por quê? Quando aparece esse olhinho aqui É quando a tara Está por perto E pode olhar nas gramas Ah Não sabia disso não É É É É É o acessório da tara Tá bom Tá Olha É aquela tara ali Que eu acho que usou Eu acho que usou ali Ó Rico Ó Vai nascer um milky Bom Vai cara Vai Pega você Pega você Você pegou né Peguei 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 Vai Vixi Toma essa Toma 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 Filho Toma Matei Ai eu morri Eu morri Eu morri Corre 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 Foge 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 Assa Cara Eu gosto Meu Cara Essa Brawler Eu quero evoluir Muito Ela Cara Sério Galera Eu quero muito Evoluir Ela Beleza Vamo Lá Então Pra mais Uma Batalha Felipinho Agora Você pegou 8 bit Né Então Vamo Lá Min 8 bit Tá Poder 5 Sério Cara essa caixa aqui eu pego porque ela tá muito perto eu não vou morrer não vai ser agora o que eu faço ela tá tentando me acertar soltando gás ali vou tentar passar para cá cara ai 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 tô atirador aqui atirador atirador ai ai ele tá com especial ai miserável ai não deu cara não deu eu nasci galera meu deus e aí beleza e aí 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 Ai! 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 Cuidado, cuidado, cuidado! Foge! Foge, foge e... Run! 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 Beleza! Fica esperta ai! vai beleza esse especial deixa a gente é ou quem tá por perto também é o culto é escondido olha tá com pulo aí passou o bate chegamos na final não só tem um monte de gás na cara dele que legal ai o meu não Não! Fomeu! Ai, droga! Colas! Não! Isso, corre, corre! Run, run, run! Ai, ai, ai! Ele pulou, ele pulou! Ai, 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 ai! Isso! Ai, 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 ai! Ai, ai! Nossa, não, mas foi legal! Vocês viram, né? Foi bem legal, Felipinho! 7 troféus! 7 troféus, né? Chegamos na final, né, cara? Nossa! Que legal, cara! Que beleza! Uhul! Gente, essa Brawler eu gostei! Cara, eu quero muito evoluir ela! Eu quero muito, muito! Sim! Eu quero evoluir... Sabe quem quando saiu na atualização do Real Star? Ah! E quando eu morro? Vai! Oh, tem gente aqui, tem gente aqui! Ai, ele pegou meu poder! Ele pegou meu poder, filha da mãe! Ai, eu vou morrer! Vou ter que fugir, cara! Ai, ai! Vou ter que ir pra lá! Ai, ai! Vou ter que ir pra lá! Nem eu consigo, gente! Espera aí! Eu vou pular nesse cara! Eu vou pular nesses caras! Mas o ruim, cara! É que... Ele pegando... É absurdo! Mas estamos cercados! Não, não, não! Não, não, não! Ele pulou em mim! Ai, pega os corpos! Ai, meu deus, e agora? E agora? E agora? Eles estão aí, eles estão aí, eles estão aí! Ai, 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 ai! E eles viram você, cara! Vixi... Ai! E deixa eles ganhar Meu Deus, você passa ali, cara Você é louco, cara Eu renasci Soltei engais Você já viu o que está escrito em cima da tela, né? Peraí, ai, já moveu Cuidado que a Chelle é o Thanos do Grosso Arcos Ele nasceu, né? Beleza, não sei como é que a gente sobreviveu até agora, na boa, vou pegar um especial aqui Eu usei o especial, mas não deu, cara, cuidado, cuidado, desce, 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 ai, 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 você foi visto, você foi visto, boa, 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 ai eu vou renascer, ai, 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 renasci, renasci Ahhhhh, não conseguiu, ai, 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 e agora, e agora, ai, 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 ahhh, foi uma boa batalha, Carol, assim, conseguiu uma caixa grande, conseguiu uma caixa grande, tá bom? Sério, cara? É Abre ela, então Será que vai piscar? Ó, três e tem cinquenta e cinco Cinquenta e três noidas Aham Oito pontos de poder pro Spike Certo Não piscou Dez pontos de poder pro Bo Ah E vinte pontos de poder pro Boco Ótimo, cara Beleza Beleza, galera Vamos ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado deste gameplay Teve algumas partes engraçadas Nós jogamos com uma Enzo aí, né, Felipinho? Na verdade, nós jogamos juntos E depois eu joguei com a Enzo Novo Brawler que eu peguei Gostou de jogar? A primeira batalha foi Enzo vs Enzo É, a primeira batalha foi Enzo vs Enzo E os dois morreram Mas você acabou ficando na classificação Sim Tchau, gente Ó, não esquece de deixar o like E se você é novo e ainda não é inscrito Poxa vida, vai esperando o que para se inscrever? Bora se inscrever aí, tá? Tchau Tchau Beleza, galera Vamos encerrando a live por aqui Beleza, galera Vamos encerrando a live por aqui Vamos deixando Já vamos deixando aquele like Beleza, galera Vamos encerrando o vídeo de pe... Beleza, galera